Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o detalhe vai ser muito legal. A gente está aqui com uma gincana de copo. Verdade, serão cinco provas, cinco desafios diferentes. Primeiro, nós vamos ver quem vai começar, eu ou o Emanuel. Vamos ter um cronômetro que vai medir o tempo. E no final, quem concluir, corre e toca na campainha. Vamos! Aí, vai a outra vez da outra, né? Vai concluir também as próprias cronômetros, ver quem fez menos tempo, valendo! Um presente misterioso, gente. Ele parece que está bem bonito. A caixa está bonita. A caixa está bonita. Vida da produção da Missy Trollage. Pode ser, não, sacanagem. Numa gincana de copos, eles conhecem a trollagem, né, Emanuel? Vamos culminar, né, pessoal? Então, vai lá para o vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo nosso. E bora lá! E bora lá! Quem que começa? Pedra, papel, tesoura. Pode ser. Pedra, papel, tesoura. Ganhei! Então eu começo. Não sei se é bom, se é bom. Então tu vai soltar o tempo. Tic-tac, tic-tac. Ai, gente, eu estou nervosa. Então eu vou concluir primeira, primeira prova. Eu só vou para a segunda a partir do momento que eu conclui. Conclui. Bugou aqui. Conclui a primeira. Daí eu vou conseguir me ver assim, sucessivamente, toco na campainha. Isso, e eu paro o tempo. Mas que eu penso assim, mãe, se tu começar primeiro, tu pode acabar fazendo uma estratégia que depois eu posso repetir. Ah, tá bom, né? Querendo tirar vantagem. Então tem lado bom, gente, dando apedreado. Então bora lá? Então bora lá. Vou começar pela primeira prova. Estou aqui com... Lembrando, se acontecer algum imprevisto, no meio da prova tem que voltar no início. Torce aí. Quem que está torcendo para o time da Tia C? Ou o time da Manu? Já comentei aí, gente. Boa sorte. Olha o arco de competição na tela ali, ó. Vai lá, gente. Três, dois, boa sorte. Acho que tu vai precisar. Ai, meu Deus, que nervosa. Vai lá? Bora lá. Três, dois, três, e começamos. Valeu. E Tia C começa. Ela começa bem. Já conseguiu dois copos, gente. E o tempo está correndo, está correndo. E ela vai rápido, me surpreendendo. E o tempo corre. E o tempo corre. Olha, olha, Tia Cê. Parece que está nervosa. A bolinha já caiu. Não vai lá. Não vai lá. E foi para o terceiro dia em que estava. Não consegue. Não consegue. E não consegue. Ela tenta novamente e não consegue. Fracassa mais uma coisa. Não, ele não consegue. Finalmente consegue. E lá vem ela. E lá vem ela. E lá vem ela. E vai chegar toda a gente. E não consegue. E não consegue. E o tempo está correndo. E aí, tic-tac, 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 tic-tac. E não segue. Metade dessa promessa acho que é mais difícil. Não sei. Olha lá, Tia Cê. Olha só. Tia Cê. Tia Cê. Tia Cê. Tia Cê. E aí. E o tempo está correndo, gente. Tic-tac, tic-tac. Olha lá, gente. Olha lá. Tia Cê. Tia Cê. Tia Cê. Olha. Gente. A Tônia agora. Isso, a Tônia, gente. Ela vai para o quarto desafio. e começando, gente. Lembrando que se a casa lá onde tu juntar, tu acabar deixando cair, tu vai ter que começar desde o início. É a base de quatro, né? Isso. Lá vem ela. Lá vem ela. Gente, e o tempo? Para, Maricê, é anti-esportivo, Emanue. É lindo. Gente, agora eu vou tampar o tempo e vocês só vão ver quando ela bater. Ó, gente, minha mãe tá indo muito, Luiz. Diversário, mãe, o tempo? O tempo tá indo bem mais rápido. Mãe, se eu posso acelerar? Emanuele, fala! Gente, olha o pessoal. Nossa. Mãe, se eu posso ter um me preocupado. Emanuele, vai! Emanuele, tem que tá tic, 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 tic Gente, esse eu acho que é o do navio mais fácil, pessoal. Pássaro, mulher, tudo que tá aqui? Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela. Lá vai ela. Ai, eu tenho que encher ainda, né? Sente que tem que ter nada concluído aqui. Ih, foi. Ah, não. Três minutos, nove segundos de setenta e três. Cinco milésimos. É, milésimos. Ai, gente. Ai, gente, eu acho que eu fui bem. Apesar que perdi um pouquinho de tempo aqui, eu acho que eu fui bem. Agora, pessoal, bora ajeitar a linha. E já volto com vocês. Pronta a competidora, Emanuele? Não. Tá nervosa? Tô, muito. Boa sorte e largada. Tá indo bem, tá indo bem, Emanuele. Ai, gente, que medo. E tá quase concluindo a primeira prova, pessoal. O Yoramonte tá correndo. Tá perdendo um pouco de tempo aí, Emanuele. Mas cumpriu a primeira prova. Tá na segunda, pessoal. Ai, que medo. Boa, terceira prova. Olha. O primeiro copinho já acertou. O que é que é que é que é que a barrinha tá fugindo? Eu não posso perder tempo, gente. Emanuele teve dificuldade na terceira prova, pessoal. Ai, meu Deus. Produção, vai dar uma ajuda aqui. Ai, gente. Sai, meu. Uh, finalmente. Tem tempo pra correr tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quase concluindo a terceira prova, pessoal. Quase. Aê. Ai, como eu queria saber o tempo. E a bolinha fugiu. E o nervosismo tá tomando conta. Ai, gente. E foi? Finalmente. E foi pra quarta prova, Emanuele. A valenda desse presente misterioso. Ai, gente. Ai, gente. Ai, como eu tô nervosa. Pessoal, isso dá um nervoso. Gincana dos copos, pessoal. Olha. Eu não sei o que é 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 a gente. E o tempo tá corendo, pessoal. O tempo tá corendo. Ai, não. Fala isso que isso me assusta. Que, 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 que. E concluiu a quarta prova e vai pra quinta prova, Emanuele. Quinta e última prova. E o tempo corre. E o tempo corre. Opa. Corre, Emanuele. Corre. Tô deixando ela nervosa, pessoal. É, né, mano. Essa disputa tá boa, pessoal. Essa disputa tá cirada. Ai, que medo. Ai, que medo. Ai, gente. Corre, Emanuele. Corre. Depois a gente entrava bem exato ali no vídeo, pessoal. Tá certo. A câmera mostrou, eu acho. Então, pessoal, mais. Era 3 e 10 o meu tempo, mas a gente vai colocar ali na edição do vídeo, pessoal. E o teu tempo? 3 e 20. E o teu tempo, a gente vai ver bem certinho quanto foi o tempo. Ah, não, gente. Não, não. Mas foi pouco. É um pouco menos de 10 segundos, porque demorou um pouco pra travar. Mas na edição, a gente vai ver bem certinho quanto foi o tempo. Eu trago a minha mão. Eu trago a minha mão. Ah, gente. Então, o presente é meu. Ai, gente. Vamos dizer assim? Vamos considerar empate? Vamos ser o tempo. Como boa competidoras? Bora. O presente é nosso. Lembrando, se for trollagem, pessoal. As duas caras. Então, vamos fazer assim. Considerei o empate. Seja o que for. Seja bom ano de vida. Eu vou considerar empate, pessoal, pra vocês entenderem, porque eu demorei pra travar. E eu acredito que, mesmo assim, eu fiz por poucos segundos mais rápido. Mas eu acho justo. Eu acho justo. Então, vamos lá. Terem que ser a produção de castrolagem. Botar caixas que encaixem. Eu pensei em um presentão grande, né? Tá, tá, tá. Tá, tá conseguindo. Vamos lá, vamos puxar junto. E vai. O que será, pessoal? O Oreo? Gente! Olha aqui. Que legal, pessoal. Uma caixa divertida. Slime Vinho! Slime Vinho! Olha aqui, gente! Sim, olha aqui. Que legal! Nossa! Será que as zizades não servem do estilo de atiramento? Olha, gente, Slime! Olha aqui! Uma caixa caloríssima! Gente! Gostou, filha? Eu tomei, mãe! Olha que linda caixa, pessoal! Olha que linda caixa, pessoal! Ah, né? Vamos ver onde abre? Gente! Gente! Onde é que abre? Aqui! Tem uma caixa? Tem uma caixa! Tem uma caixa! Você vai perder ponto! Posso? Vai lá! Ai, não! Pera, pera! Vamos virar! Vamos virar! Ah! Três, dois... Segura essa ponta! Ah! E vai! E vai! Ah, gente! Olha quanta cor, pessoal! Que lindo! Quanta cor! Olha, gente, nas cores! Verde da nojinha, brócolis! Vermelho do raiva! Roxo do medo! Olha, gente! Ainda tem que linda! Laranja da ansiedade! A varanda alegria! E o azul do... Doji? Não! Eu tô falando do medo! Não, não era do medo! Era doji! É da alegria! Não, dá tristeza! Meu Deus! Viu? Viu? Dá tristeza, pessoal! Nossa, gente! Doze! E tanto de slime! Doze cores, pessoal! Todas com glitter, pelo jeito! Divertidamente, gente! Ai, adorei, Amaloe! Ai, adorei! Foi bacana, não se ter dividido! É! É, foi justo, pessoal! O que vocês acharam? Você e por mim, três para tu! Uma de cada cor, para cada uma! Verdade! Olha, eu gostei! Amaloe! Valeu, pessoal! Então, gente! Foi isso! Só para vocês terem gostado, porque a gente... Amou! Gente! Olha como é que funciona o cenário, pessoal! Dê uma olhada! Lembrando, pessoal! Vamos pôr uma metade, papai! Vamos! Uma outra gincãs! Quanto? Quanto? Quinhentos likes? Quinhentos! Nessa lançada... Pessoal, olha aqui! Tem uma aqui, perdição! É água que eu tenho aqui! Água que eu tenho aqui! A última caixa! Gente... Olha, pessoal! Nossa... Nossa, gente! Então, pessoal! Meta lançada! Quinhentos likes! Você que consegue! Vai à parte... Dois! É isso, gente! É isso, pessoal! Obrigada! Comenta aí se vocês gostaram da brincadeira Qual das brincadeiras que vocês gostaram mais Qual que vocês já conheciam Verdade E foi isso, gente Beijão no coração Só não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das suas dicações Pra você não perder nenhum vídeo nosso Tchau, gente Beijo